Música Então aqui está o pessoal da R1000, Rafael, o Douglas, o Hoover, Jailson Rafael, fala pra gente quais são as dificuldades que você está tendo hoje com o produto que você utiliza E qual a tua expectativa aí com o Metal Rosto O Victor passou pra nós um produto novo aqui A gente trabalha com PU, polímero Só que é o seguinte, ele dura 2, 3 anos, ele rasga A cola resseca, vira um pó E passar pra esse produto aqui em dia de chuva, frio Ele pode aplicar no frio, na chuva E a duração dele é infinita, como ele fala E como já foi feito nos testes em outros países E o problema nosso é esse aqui, dia de chuva, mostra pra eles Até ele estar molhado, até ele estar molhado a gente não consegue passar em algum produto Aqui ó pessoal, como vocês estão vendo, está chovendo Eu vou preservar aqui o nome do nosso cliente O Rafael, então uma dificuldade que você tem quando está chovendo Você tem que parar a obra? Tem que parar a obra, porque a cola PU não tem que trabalhar no mínimo com 30 graus 30 graus Hoje aqui nós estamos com 14 a 15 Nós colocamos a cola hoje, amanhã você passa e ela solta, porque ela não teve a cura por causa da temperatura Então já fizeram um teste com esse aqui, botar abaixo de zero e vai aplicar ele Ele é abaixo de 13 graus negativos até em torno de 48 graus positivo O Jailson é do Maranhão, então o Jailson lá no Maranhão pode aplicar tranquilamente Então beleza, o Rafael vai fazer aqui uma aplicação em algumas peças que nós trouxemos E daqui a pouquinho nós vamos subir no telhado Aí ó, vamos subir e vamos fazer a aplicação lá, parou a chuva agora, vamos nessa Então aqui ó, chuva está vindo, o Rafael está com o equipamento na mão e vai começar a fazer a vedação Aqui em cima do telhado, debaixo de chuva, coisa que ele não poderia fazer com o produto que eles atualmente estão usando Parece uma coisa simples para quem está vendo de fora, mas gente, nós estamos aqui em cima de um telhado De um dos maiores atacadistas de alimento aqui do estado de Santa Catarina E já pensou, ó a chuva, estão escutando o barulho da chuva? Essa chuva aí, ela vai toda lá para dentro Então se não fizer uma vedação, como está sendo feita aqui A água vai lá para dentro, aí é prejuízo de mercadoria, enfim Então esse trabalho precisa ser feito Atualmente o trabalho é feito aqui e daqui dois a três anos precisa ser substituído O selante que é usado e o pessoal vai, acredito, homologar o metal rufo porque a experiência que eles vão ter aqui é única E é aqui, para vocês verem a chuva, a chuva veio com gosto Como eu comentei, né, seria bom se nós pudéssemos fazer a aplicação debaixo de chuva e a chuva veio na hora certa E aí Essa telha, quando ela é fabricada, a máquina dela, para não trabalhar seco, é lançado um pouco de mineral de óleo Para poder, a máquina não trabalhar rígido, né Então toda a telha tem um pouquinho de óleo É, arrasta óleo junto Olha aqui a água, como eu estou falando E deixa chover, né, Rafael? Vamos continuar trabalhando O negócio agora é comprar capa de chuva para todo mundo aí E vamos usar metal rufo baixo de chuva mesmo E vamos usar metal rufo baixo de chuva Vamos lá Tchau, tchau.